E aí, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou o Jadir, mais um vídeo começando aqui no canal, né? Caso você esteja vendo esse vídeo hoje, né? Na data que eu estou gravando, que é o dia 11 de maio, te desejo um ótimo final de semana e à la Madrid, né? Dia 1º de junho temos a final da Champions aí, metê-la igual o Vini e malvadeza, né? Brincadeiras à parte, já espero contar com o seu like, a sua inscrição aqui no canal e hoje nós vamos falar de um Battle Royale que faliu, né? Infelizmente não há o que fazer e a gente vai ver um vídeo do Flashzito, inclusive o canal dele vai estar na descrição aqui desse vídeo, beleza? Já, mais uma vez, espero que você tenha um ótimo final de semana, vou trocar minha tela aqui enquanto a gente vai para o vídeo do Flashzito e sim, o vazio do PUBG New State, né? O fim, vamos ver aí o que ele tem a falar. O vazio do PUBG New State. Que voz, hein? Cê é louco. Fiquei suado aqui. E aí, galera, beleza? Flashzito na área e hoje vamos falar sobre o que aconteceu com o PUBG New State. Mas para isso, precisamos voltar lá no tempo em que ele ainda estava sendo anunciado como um novo jogo que seria o Pilar dos Battle Royales. Vou voltar aqui para a gente debater algo aqui que é legal. O PUBG New State foi o jogo mobile mais baixado no mundo em novembro de 2021. Como que um jogo que foi o jogo mais baixado em novembro de 2021 chega nesse estado que a gente está vendo agora, tá ligado? Isso é um bagulho foda da gente estar. Eu mesmo queria demais que esse jogo viesse e ele veio na época. Eu fiz muito vídeo dele, muita live. Esperei muito desse jogo, mas a questão é que no lançamento foi... A questão do lançamento do New State, falar bem a verdade para vocês, foi melhor que do Warzone Mobile, tá ligado? Mas nem a galera do próprio PUBG, né? Que essa galera também é sempre válido lembrar. Esse pessoal do PUBG, a maioria já tinha ido para o COD Mobile, tinha ido para outros jogos. E aí, quando veio o PUBG New State, essa galera se viu abraçada pela Crafton. Mas não foi o que aconteceu no lançamento, né? E eu acho que ele vai falar sobre a questão de mecânica aqui, e aí a gente volta a falar sobre algumas coisas que são necessárias para que a gente entenda o porquê da galera não ter abraçado esse jogo, tá? E realmente foi. Outro ponto que ele falou, O que ele falou aqui, que é legal a gente estar destacando também, é que assim... Só para não ficar essa tela preta aí que está me incomodando, né? A beta do PUBG New State era uma coisa. É igual o Apex Legends Mobile, né? A beta era legal, muitas coisas funcionavam, a otimização do jogo era totalmente diferente. E quando o jogo veio, veio, sabe? Veio uma draga, assim, para se dizer. Principalmente na otimização do New State entre diversos e inúmeros bugs, tá ligado? É óbvio que PUBG, muita gente não gosta pela movimentação, pelo TTK, que é baixíssimo, né? Você tomou um tiro na cabeça, dependendo da situação, já era. Mas ainda assim, PUBG é PUBG. É um dos jogos mais jogados que a gente tem na Steam, né? E essa questão da beta, eu também joguei a beta fechada, joguei a beta aberta. E eu me divertia muito, né? Com essa beta, mas quando veio a versão final, foi um balde de água fria para várias pessoas. E eu também acreditei que, para mim, na época já criava conteúdo de COD Mobile, seria uma revolução para os criadores de conteúdo. E infelizmente não foi, tá ligado? Não que hoje o jogo seja ruim, né? Cada jogo tem sua particularidade e coisas que fazem ele ficar bom. Mas, na época, eu achei que esse jogo revolucionaria muito mais do que ele revolucionou. Já dava para perceber que esse jogo tinha mecânicas muito semelhantes ao PUBG Mobile e também ao PUBG, principalmente, de computador. Ele, sim, era uma cópia perfeita do PUBG de PC. Gravidade, mecânica de pouso, dirigir um carro, era simplesmente incrível. Sobre a mecânica, não tínhamos nada a reclamar. Até porque ele era muito idêntico ao de PC. Aqui a gente precisa entrar num ponto, num fator importante. E eu, perdão por estar pausando o vídeo toda hora, mas é que eu quero também deixar a minha opinião aqui, né? Sobre a mecânica, uma coisa que a gente aprendeu é que a galera que joga no mobile, ele, 90% das vezes, eles não curtem a mecânica do PC. Todo mundo quer, ah, mas podia ser igual no PC e não sei o que. Só que no PC, as coisas são mais difíceis, né? No mobile, a gente tem diversos e diversos fatores que te auxiliam ali durante a gameplay. No PC não tem. Você pegar um Warzone de PC, o único auxílio que tem é para quem joga de controle, que é assistência de mira. Aí no mobile, você tem diversos ajustes. Você tem uma questão que você sobe escada automático, você tem entre N e outras coisas. E o PUBG no State provou isso na época, né? Porque todo mundo falava, ah, eu queria um jogo de PC e não sei o que e tal. Quando veio um jogo igual o do PC, com a mesma mecânica e tudo mais, a galera não conseguiu abraçar. Por quê? Porque era muito difícil jogar, né? Vou dar continuidade no vídeo aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal do Flashzito, tá na descrição aí, beleza? Essas mecânicas até que não esperávamos ter nesse jogo. Exemplo, como abrir uma porta de um carro, usando ela como proteção. Será foda? Você simplesmente desligar o motor, entre vários outros fatores que estavam muito interessantes e traziam curiosidade ao público. Mas também no beta, tínhamos alguns leves problemas, como má renderização nas estradas, fazendo o jogo ficar um pouco borrado nas ruas, problemas leves de otimização e, por fim, problemas leves de renderização à média escala. Mas até aí, é perdoável, porque eram leves problemas para um jogo que apresentava ser absurdamente bom. Bom, o beta fechou, ficamos com aquele sentimento de saudade e esperança de que seria um jogo que nós, criadores de conteúdo, poderíamos trabalhar ou até mesmo migrar para outro jogo. Novamente, tivemos mais um beta, porém, aberto para o público. E, por sinal, deixou muita gente feliz com as melhorias que tivemos em sistemas também sobre o jogo. Como simplesmente recrutar inimigos para sua squad e várias outras coisas muito interessantes. Poxa, esse gato aí me quebrou, hein, velho? ...fechou rapidamente e teve apenas um beta de três dias e, novamente, deixando todos em dúvida. Será mesmo que esse jogo irá engolir e destruir o PUBG Mobile? E aí que veio o seu lançamento. O lançamento foi simplesmente uma febre nos primeiros dias. Graficamente falando, o jogo estava muito lindo e continua muito lindo até hoje. É verdade. Eu acho esse um dos melhores gráficos de Battle Royale que existe no Mobile, mano. O gráfico desse jogo é surreal de bom pra caramba, tá? Mas sua beleza não importa. Tivemos um mini campeonato para promover o jogo e, graças a Asus Games, também fazendo parte desse projeto. Porém, ao mesmo tempo que os números em alguns vídeos eram bons, sejam meus, sejam do Vectrican ou de outros, vimos que a taxa de inscritos não subia. E também não víamos tanta informação sobre novidades que realmente eram boas para consolidar o jogo no mundo. Nesse tempo que esperávamos algum anúncio sobre o campeonato oficial de competitivo sobre o jogo, com o passar das atualizações, começaram a vir leves problemas de otimização. A comunidade tentava se unir para reclamar dos problemas. O jogo começou a perder jogadores, visualizações e também, pela falta de informação para manter o público em relação ao competitivo e próprio dentro do jogo, o jogo simplesmente foi se apagando no mundo dos games. Nesse meio tempo, todos esperavam alguma luz. Estava rolando alguns campeonatos na... Aquela mãozinha, essa mãozinha aqui não tem como, rapaziada. Cadê a mãozinha? Luz. Essa mãozinha aqui é foda, hein? Estava rolando alguns campeonatos na Ásia, campeonatos da comunidade, sendo transmitidos pelo canal oficial do Pub de New State. Porém, algo incomodou muitas pessoas e também me incomodou. Por que motivos a transmissão só tinham apenas 100 a 200 espectadores para um jogo mundialmente conhecido? Talvez seja porque o jogo estava mal divulgado? Até hoje, não saberemos. Além disso, também temos a falta de informação sobre o competitivo, que fez muita gente não dar oportunidade para o jogo. E voltando para as atualizações, a cada uma que se passava, o jogo perdia mais credibilidade com inúmeros problemas. O jogo, de certa forma, morreu rápido. Acredito que seja um dos jogos que mais teve um tempo curto de vida útil na mão do público brasileiro e globalmente falando. Isso é realidade também. Esse jogo foi mais rápido de Apex do que o próprio Apex, tá? É uma pena. Quando o jogo simplesmente deixou de agradar grande parte do público, ele ficou vazio. Eu procurei entrar depois de muito tempo. E dessa vez, eu entrei com um pensamento negativo. De forma que eu já imaginava que o jogo estaria horrível. Mas, para surpresa de todos, o jogo estava mais polido, estava lindo e, sendo sincero para vocês, sem palavras, o jogo dava de 10 a 0 no Pub de Mobile, ou seja, graficamente, mecanicamente... Barcelona. Podia ter colocado é o Madrid-Bayern, né? ...mente e vários outros fatores envolvidos. Porém, o tempo que ele demorou para resolver esses problemas fez com que os jogadores não pensassem nem voltar a dar oportunidade para esse jogo. Que, de certa forma, o público está certo. Hoje, as empresas procuram apenas em lucrar. Poucas empresas se dedicam a entregar um jogo com qualidade, seja em otimização, renderização e um competitivo para as pessoas sonharem sobre o jogo de uma forma de trabalho ou diversão promissora a longo prazo. Temos um exemplo de um jogo que acertou logo no início e ferrou no final, que foi o Farlight. Mas, em breve, trarei um vídeo sobre isso. Mas, o Pub de New State hoje está bem bonito. E não tenho muito a reclamar. Porém, como eu disse, o público está certo. Já estamos em 2024. Battle Royale não é uma categoria nova. Pelo contrário, por muitos, está saturada. Não precisa, necessariamente, de uma inovação. Mas, sim, um jogo que consiga atingir aquele público que utiliza celular, seja de baixo desempenho a celulares superiores. Temos como exemplo Free Fire, que reinou durante muito tempo. Obviamente, hoje saturou. Mas, sabemos a qualidade de questão de atingir o público que esse jogo pegou. Hoje, em 2024, o público não quer ver os mesmos erros de sempre acontecendo em vários jogos. Eles querem apenas um jogo que rode bem para se divertir com seus amigos. Obviamente, o competitivo vem para agregar e trazer uma consolidação no jogo, seja para uma área de trabalho. E, bom, galera, é isso. Hoje, o New State se encontra muito bem, tá? Em relação a gráfico, em relação a polidez em si do jogo. Porém, o jogo não está agradável ao ponto de você entrar com vontade para jogar. O jogo realmente está bonito, está cheio de coisas legais. Mas, ele se tornou mais um jogo, mais uma copiazinha barata. Mesmo que ele tenha alguns aprimoramentos e algumas melhorias do que outros jogos, infelizmente, ele fez com que o jogo ficasse totalmente morto. Outras pessoas podem falar que o jogo está super lotado. Você que é fã do jogo pode falar que está super lotado. Mas, em questão de pesquisas, a gente viu que teve uma baixa gigantesca. E isso não foi porque youtubers pararam de gravar. Que, por sinal, pararam... E esse bugzão aí, jogou a granada de fumaça, ficou tudo... Ficou muito... Dá um flash branco, mano. Se a gente gravar em esse jogo, então, a gente teve uma baixa absurda nisso. Mas, a questão do público em si, vocês podem ver que no SA é praticamente inexistente. Falando de uma forma global em si, o jogo tem até umas visualizações boas em alguns canais. Mas, se torna irrelevante um canal pegar uma visualização de 10 mil ou 15 mil e o restante pegar 900, 600, 1000. Então, não é tão interessante assim. Para vocês verem como o jogo não está interessante, tanto para criadores de conteúdo, quanto para o público que vá jogar o jogo. Beleza? Bom, galera. É isso. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de informação e também esclarecimento sobre o PUBG New State. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Falou. Que vídeo brabo, hein, rapaziada? Ah, foi o JW que editou isso aqui, mano. JW é brabo das edição também. Primeiro, parabéns aí pelo roteiro. Roteiro bem explicado. A voz do flashzito brabo, hein, mano? Voz de locutor mesmo, hein? Pô, moiou, hein? Moiou aqui. Fiquei moiado. Cuidado, hein? Brincadeiras à parte aí. Já disse que o vídeo é bom, né? Não tem o que falar. Mas é uma pena. O que ele falou aqui realmente é a realidade que acontece no PUBG New State Mobile, tá ligado? É um jogo que hoje ele é muito bom mesmo. Eu até joguei quando veio esse modo do Firelight. Eu já tinha achado. Falei, caraca, mano. Eu loguei e falei, pô, jogo lisaço, tá ligado? Lisaço. As 90 FPS no iPhone assim. Aí joguei no Android também. Falei, pô, que massa, velho. Só que demora muito, né? Então fica pras empresas aí o aprendizado. Se demorar muito pra fazer as mudanças necessárias do jogo, aí a coisa pega, tá ligado? Acontece que a gente aqui no Brasil, a comunidade de PUBG deu uma caída bem grande, tá ligado? Bem grande mesmo. Porque a galera foi indo pra outros jogos e tudo mais. Mecânicas aprimoradas. Tipo, o COD Mobile é o maior culpado disso aqui no Brasil. Porque o COD Mobile veio com uma mecânica muito inovadora pra época. Que era a mecânica do Black Ops 4, tá ligado? Então isso fez com que as pessoas saíssem de outros jogos pra ir pro COD Mobile, né? E principalmente a galera do PUBG. É uma pena. Espero que a Crafton faça algo pra poder mudar isso. Ainda há tempo. Enquanto o jogo estiver ativo, ainda sempre haverá um raio de esperança. Mas não um raio que... Aquele raio, sabe, né? Tipo, o que a galera anda cheirando aí. Um raio de esperança mesmo. Só basta a empresa fazer as coisas acontecerem. Como ele disse, eu acho que um competitivo oficial, né? Que seria um investimento alto. Mas seria um investimento que traria realmente o público de volta pro jogo. Faria com que as pessoas voltassem a jogar. Isso seria algo muito bom, tá ligado? Seria algo muito bom. Eu até passava a vontade de deixar na gameplay dele. Seria algo muito bom. Mas enquanto não vem, pode investir em marketing. Pode fazer dança da chuva. Pode bater tambor. Pode fazer oferenda pra emanjar. Não vai voltar a galera, tá ligado? Quem jogou lá no começo e se decepcionou. Essa galera não volta, tá? Primeiro pelo nome, né? O PUBG, que já é um nome saturado. Querendo ou não, já é um nome saturado. E principalmente no mobile. É diferente, eu acho, até de outros jogos. Se você... Um exemplo que não tem como a gente não comparar o Warzone. O Warzone ainda, por mais que Call of Duty também esteja saturado. O Warzone não está, né? Pelo nome, o Warzone. Por toda a história que se construiu no Warzone. Só que também, desse jeito que tá aí, vai continuar... Vai ir pro mesmo caminho do PUBG no State, tá? Não tem muito segredo não, rapaz. Enfim, né? Essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Parabéns ao Flashzito. O canal dele tá na descrição aí. Se inscrevam lá. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus continue te iluminando até... Até a hora que você decidir partir pra outra vida. Lembra você de doar também, né? Pras pessoas do Rio Grande do Sul. Só pesquisa aí que você acha os links de doação aí em vários locais. E é tudo nosso, nada deles. Um ótimo final de semana. Ou uma boa semana, né? Ou um ótimo dia, dependendo do dia que você tá vendo. E eu fui! Cheiro de pneu queimado Muito errado X do amigo orrado Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado Cheiro de raburado ou furado Raburado ou furado Muito errado X do amigo orrado Quero...